Já te pedi que prestasse atenção Sou a pessoa do teu coração Te dou meu tempo, minha vida, meu amor E eu só quero que me trate com valor Eu já te disse que não tem perdão Vou te dizer o que me magoou Mando mensagem com carinho, falo calmo de mansinho E você apertando esse botão Ah, que raiva que dá quando tu ouve o meu áudio no 2X A volta esse áudio pra trás e desabeta esse botão infeliz Ah, que raiva que dá quando tu ouve o meu áudio no 2X A volta esse áudio pra trás e desabeta esse botão infeliz Ah, esse botão infeliz